Vai ser demais! E olha, o nosso cenário tá aqui cada vez mais amplo pra receber essa galera do Kung Fu, que é uma arte marcial chinesa, pra quem ainda não conhece, conhece, mas não entende todos os detalhes, né? É uma arte marcial chinesa ancestral que transcede meramente a técnica de combate, mergulhando nas profundezas da filosofia oriental e na conexão entre mente, corpo e espírito. Ou seja, se a mente tá sã, o restante tá sã e tudo flui. É uma arte marcial originada há milênios na China. O Kung Fu é uma expressão de disciplina, habilidade física e mental. Coisa que muita gente tá precisando, né? Principalmente depois as pessoas estão adoecidas mentalmente, né? E aí busca pela harmonia interior. Gaete, é o ideal pra você. Nós entendemos também que é pra acompanhar uma demonstração. A gente tá recebendo o mestre Ari Diego aqui ao meu lado, né? Ari Diego Pereira, seja bem-vindo. Fiquei sabendo nesse minuto que ele é irmão de uma grande querida aí, que é a Suzete. Um beijo pra ela, tá? E também estamos aqui com alguns atletas. Inclusive, vamos apresentar através do nosso lutador também de Kung Fu, Carlos Gaete. Boa tarde, Gaete. Quem você trouxe aí pra gente? Vamos lá. Eu vou entrar e vou trazer já a meninada aqui, ó. Enquanto eu vou botar nas minhas luvas, né? Tudo pronto. E pelo jeito, tu tocando terror. Tu tocando terror. Tu acha? Meu nome é Arthur Lima. Arthur Lima. Tem quantos anos? Treze. Treze anos. O nome do outro cara. Diego Areão. Tem quantos anos? Treze anos. New Paiva, vinte e sete. Vinte e sete. Quantos anos de Kung Fu? Doze anos já. É professor, né? É quase faixa preta? Existe faixa preta na... Existe. Pronto. Então a gente falou aqui um pouco, né? Deu aqui um spoiler. Vamos fazer a demonstração. Mas é assim um esporte que tem cada vez mais praticantes, inclusive muitos famosos que eu já vi. Sim, sim. Muitos famosos. A gente é um esporte que foi introduzido pra cá já pela pessoa do Bruce Lee, né? Então muitas pessoas ainda traz aquela tradição pra cá, mas evoluiu muito. Hoje a gente tem as competições, né? Que tem as modalidades, são divididas com o tal look, são as formas, que é o que vocês mais conhecem nos filmes, que tem o Jet Li, aqueles saltos acrobáticos. E tem a parte de luta, que é a modalidade de sandá, que é no qual tem os atletas aí. O professor Neil Welles é profissional já, e o Diego Ariel e o Arthur são atletas de competições na parte de competição esportiva, né? Eu tô vendo aqui com o Arthur Lima, inclusive Gaete, bota aqui o microfone pra ele. Ele é simplesmente campeão piauiense interestadual e campeão brasileiro na categoria infantil, 39 quilômetros, é isso? Camisa vermelha. 39 quilômetros. Meu filho, você pesa 39 quilos e você já é um campeão. E aí, quando que você procurou Kung Fu na sua vida? Eu procurei Kung Fu, eu tava através da minha mãe, a gente tinha saído, aí a gente tava passando pela praça e tava eles treinando. Aí eu me interessei e comecei. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que eu tinha uns 10, 11 anos por aí. E aí, de lá pra cá, só sucesso, já é campeão. Sim. Eita, que tudo. E o outro príncipe aqui, que é o Diego Ariel, ele é bronze no campeonato brasileiro por dois anos consecutivos na categoria juvenil, 56 quilos, camisa azul. E aí, como tem, desde quando você já tá aí praticando Kung Fu? Eu já tô praticando há quatro anos, desde o meu nove ano de idade. Oh, meu Deus, 10 mordidas, gente, tão fofucho assim. Pode continuar. A gente começou na pandemia, porque a gente não tinha nada pra fazer e pra manter o físico e ter alguma coisa pra fazer, a gente começou a sondar. Olha, professor, dá vontade de morder, aperta, leva pra casa todos os dois, sabe? Mas, assim, me conta que na prática eles já são, assim, cidadãos preparados aí pra esse combate? Com certeza. Os dois já têm uma vasta experiência na modalidade. Temos o Diego Ariel já, que é vice-campeão brasileiro, campeão peoiense já. Temos o Arthur, que é o campeão. Temos vários outros atletas. E tem mulher também, né, que pratica? Temos mulheres hoje, que é campeã peoiense, participaram do brasileiro também. Hoje temos algumas atletas que já, posso falar, que já são referência no esporte. Legal. Tá bom? E só tem a crescer. E vamos falar de apoio, que a gente precisa sempre, né, pra que os nossos políticos, os nossos governantes possam nos ajudar cada vez mais. E você que tá assistindo a gente, que queira integrar, que queira dar esse apoio pros nossos atletas pra levar pra nível mundial, né? Sim. Mônica, por incrível que pareça, nos últimos quatro anos, como é dito aí pelo Diego Ariel, a gente tem feito um trabalho, muito assim, de redes sociais, né? Legal. Tipo, de conscientizar o atleta, não só pra gente divulgar o atleta, mas a nossa modalidade e também os benefícios que a gente atrai através disso, né? Muito bom. Combate a depressão, muitas outras coisas. O emagrecimento também, né? É. Inclusive, o professor New Ellison, ele atende particular, né? Se quiser, tipo, lá no seu condomínio, na sua casa, viu? Ó, Eduardo, você tá precisando também, tá procurando, né? Uma coisa assim, mas, né, brutal assim. Brutal que eu digo porque ele tava muito leve, ele disse, não, eu quero uma coisa mais imponente e tal. E o Kung Fu, só o nome já traz aquele, né? Exatamente. Ele é professor de sandá, a modalidade de sandá faz com que a pessoa perca muitas calorias ali, modela o corpo. Você tem dois alunos aqui para modelar o corpo, que são dois alunos de sandá, viu? E primeiro, como é o cumprimento pra gente aqui que vai entrar no ringue? É ringue que a gente chama mesmo? Leitai. No leitai. Pra deitar, pro leitai. Lembrou o nome do nosso novo CNPJ? Vai lá. Nosso novo CNPJ não é mais diante de rádio difusão, agora é leitai também, né? Assim. Vamos lá. Perna junta aqui. Perna junta, vai lá. Calma aí. E as crianças aqui, por favor. Vamos juntar aí pra gente fazer. Vocês ficam nesse ângulo e nós dois nesse ângulo, nós duas nesse ângulo aqui. Esperando aqui, vem pra cá. Oh, desculpa. Contrário. É. É que eu tô um pouco nervosa. Você é diferente pra mim, meu amorzinho? Contrário e diferente. Olha, a cultura... Em cara de mal, tá? A cultura chinesa, ela é diferente da japonesa, né? Que você baixa em reverência. Os chineses, você olha no olho, em sinal de você conhecer a pessoa, a alma. Pessoas que não olham no olho, vão a partir de agora aprender a olhar no olho e enfrentar as outras, né? Você olha no olho com forma de mostrar que estão no mesmo patamar. Aprender a dar bom dia. Tem gente que tá nos camarim nas coisas, não dá bom dia, não dá bom atar. Depois, ó... Arigatão, não. Saiu o narado. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao, você... Ó, ni hao pra você. Ni hao. E agora? Vai. Tchau. Vai. Ni hao. Venha mais pra cá, só um pouquinho pra que... Sim, professor, diga lá. Aí vocês vão... Querem fazer a luta agora, né? Quero, quero, quero acabar com ele nesse momento. Pois vem mais pra cá, que a TV pode ir. E as crianças... Vamos lá. Pronto, aí você é base de combate, olha, ela tá na base de combate. Parece que eu sou mais um do que ele, né? Exatamente. Vamos lá. Aí... Sim. Aqui, e de bem, caixi, vocês começam o combate. Tá. De bem, caixi, vai. E pega e põe, põe. Vira o bumbuzinho, o bumbuzinho. Ele ainda bate na gente. Tá. Você vai aprender a me respeitar a partir de agora e valorizar o meu trabalho. Eu tenho um ato aqui no favor, pode entrar. Tá certo? Aí você pá. XI, aqui deu um embate. Agora as crianças vão lutar aqui. Eu quero ver os profissionais. Não, me diga quem saiu melhor aqui, por favor. Como é o final da luta? Como é que é a finalização? É levantar a mão, né? A Mônica atacou e ele defendeu bem. Foi empate. Como sempre, né? Se for por trás, não. Vai lá. E vamos lá. Três, dois... Êêêê! As mulheres. Na semana da mulher, né? Pra promover a amizade, a gente sempre bota pra abraçar depois do combate. Mas eu não queria nesse momento não estar morrendo. Abraçar. Ainda não estão no momento de paz, mas tudo bem. Mas vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Mostre aí quando dois atletas e professores se encontram. O que é que sai? Vamos pra cá. Vamos colocar pro meio. Como é o nome? Terai? Leitai. Leitai. Certo. Eles vão fazer uma demonstração. Walter, Leitai é muito over. Vai lá. Vai lá. Opa! Ai, meu Deus do céu. É forte, viu? É forte. É forte. Vamos pra cá. Mais pra cá. Olha aí. Cicula, cicula, cicula. Sabe o que eu percebi? A gente pode ir comentando aqui. Eu tenho percebido. Eles muito plenos. A gente vê pessoas que a gente pensa assim. Vixe Maria, dá medo. Não. Você vê que eles são... Eles mostram um equilíbrio, uma paz, né? Uma tranquilidade. Uma tranquilidade. É isso que eu ia falar. É porque na realidade, Mônica, o sandá, que é o Kung Fu, né? O sandá, ele... Você utiliza as técnicas à força do seu adversário. Entendi. Você não usa brutalidade, mas é como se fosse um movimento da água, né? Ali, que você tem que ser flexível. Aí você percebe que ele tem a facilidade de atacar com o braço e responder com a perna ao mesmo tempo, né? Muito bacana. Estou vendo. Gostei e dá pra trabalhar todo o corpo. Todo o corpo. Por isso que fala muito no equilíbrio, né? Parabéns aí ao trabalho de todos vocês. Sucesso aí dos nossos atletas. Vamos aqui pro lado. Contato, Instagram que a galera possa seguir. Certo. Tem o Instagram da Federação, né? Que é Federação FKWP. E também tem o meu contato pessoal, que na realidade é comercial. Inclusive no vídeo aí, eu acho que a Eduarda botou, né? 9, 5, 13, 91, 58. Vamos deixar disponível pra vocês no Instagram também. Pode estar entrando em contato, né? E também gostaria de fazer um convite, que agora é dia 31. Está realizando o Campeonato Piauiense, né? De Kung Fu Vuxu. Que é uma seletiva, que a gente precisa formar os atletas pra representar o nosso Estado no Campeonato Brasileiro. Então é o, digamos assim, o campeonato de mais importância pro Estado. Que coisa boa. Vai ser que dia, só reforçando? O campeonato vai ser dia 31. Ótimo. Perdão. É ótimo. Estaremos lá cobrindo tudo, todos os detalhes. Obrigada mais uma vez.